O cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito de Salvador, morreu hoje aos 89 anos em Londrina, no Paraná, onde ele morava. A causa da morte não foi divulgada. Dom Geraldo foi nomeado pelo Papa João Paulo II como arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia em 1999. Em 2011, o cardeal se tornou a ser bispo emérito da Arquidiocese de Salvador, depois de ter o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI. Vamos conversar então com Luiz Felipe Veloso, diretamente de Salvador, e vai trazer mais detalhes da morte do arcebispo. Bom dia. Muito bom dia para você, Cássio. Pois é, a gente tem uma confirmação de que a morte aconteceu, a morte de Dom Geraldo Magela Agnello aconteceu durante a madrugada, lá em Londrina, cidade em que ele escolheu para morar desde 2014, após, como você bem pontuou, em 2011, ter aceito o pedido de renúncia como arcebispo primaz do Brasil e de Salvador, passando a ser, portanto, arcebispo emérito aqui da capital baiana, da Arquidiocese da capital baiana. De acordo com a Arquidiocese de Londrina, ele morreu em casa após complicações no quadro de saúde, já que em dezembro havia sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC, e vivia tendo complicações regulares no quadro de saúde por causa deste episódio ocorrido no final do ano passado. A gente lembra e destaca que ele recebeu a denúncia, teve a renúncia aceita em 2011 pelo Papa Bento XVI, e durante esse período ficou recluso, sem retornar à capital baiana. A Arquidiocese de Salvador, inclusive, emitiu uma nota de pesar pela morte do arcebispo emérito aqui de São Salvador, e tanto a cerimônia do velório quanto o sepultamento ainda não tem data definida, também por isso o atual arcebispo da capital baiana prefere ainda não se posicionar publicamente. Nós entramos em contato com a assessoria e ele prefere ainda preservar para aguardar o posicionamento da Arquidiocese de Londrina. Eu volto com você aí no estúdio, Cássio. Perfeito, então, Luiz Felipe Veloso trazendo todos os detalhes diretamente de Salvador. A gente segue acompanhando e qualquer outra novidade a gente traz para o nosso público, o nosso telespectador aqui na telinha do Band News TV.